O curso de Relações Internacionais da PUC Goiás formou mais uma turma. Os novos profissionais se sentem preparados para entrar no mercado. Desde o primeiro minuto da cerimônia de colação de grau auditório ficou cheio de alegria. A começar por eles, os protagonistas da noite, os formandos no curso de Relações Internacionais da PUC. Cada um tem uma história para contar. Quando eu estava fazendo o ensino médio, eu conheci um menino na escola e ele falava que ele queria ser diplomata e me contava as coisas que aconteceriam se ele fosse diplomata. E eu comecei a me encantar, a descobrir mais sobre o curso e eu começava a me indignar mais com as questões sociais que o mundo tinha passado e queria entender melhor sobre isso. Foi quando eu decidi fazer R. Os professores profissionais da área afirmam que o cenário internacional atual é propício para receber esses novos profissionais. Diante das circunstâncias atuais de intensa globalização e da internacionalização das empresas, dos governos e das várias atividades, colocar mais uma turma de bachareis em Relações Internacionais no mercado de trabalho, na vida, em atuação, é muito importante. De uma maneira geral, o curso tem ganhado visibilidade nacional e internacional com a participação dos alunos e dos professores em eventos nacionais e internacionais. Então, o curso de Relações Internacionais da PUC Goiás hoje tem esse destaque e isso, evidentemente, abre novas portas para os nossos regressos. E uma certeza os alunos e os familiares e amigos deles podem ter. Os formandos estão preparados para atender essa demanda e contribuir com as relações internacionais. Estamos todos de parabéns à Universidade pelo papel que cumpre e os pais, os familiares, pela missão e alegria e honra de ter seus filhos graduados. E os estudantes, por agora, já terem uma responsabilidade social no mundo do trabalho. Parabéns. Obrigado. 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 Obrigado.